A paz do Senhor Jesus é a todos os irmãos. Sou o Vinícius, que é o irmão Maico, do canal. Sou o irmão Vinícius Mateus, obra evangelística. Nós estamos aqui na favela, aqui ó. Aqui na favela, aqui está a nossa irmã. É o seu irmão. É o seu irmão. É o seu irmão. É o seu irmão. Então, Deus abençoe vocês. Estamos aqui fazendo a obra de Deus. E... Daqui a pouco Deus vai operar demais. Estamos acabando de entrar aqui, né irmão? Entramos aqui agora, na favela. Então, para vocês verem aqui, ó. A favela é um lugar que muitos não entram. Pastor de nome não entra, você não vê aqui. Pastor que prega em congresso, nós não vemos aqui. Só vemos os sofredores pela palavra, pelo evangelho. E Jesus quer levantar homens de coragem. Homens que morrem pelo evangelho. Homens que dão vida. Homens que vão numa favela dessas e não enxergam somente umas pessoas que quiserem. Mas almas, essas almas é preciosa. As almas é preciosa para Jesus. E Jesus está voltando. E se o povo não se arrepender, Deus afiará a tua espada. E Jesus está voltando. E é hora de buscar o Senhor enquanto é a tempo e enquanto se pode achar. Pois ainda é esperança para a nossa alma. Nas costas, o anjo, ó, o anjo, ó. O anjo vai meter a espada nas costas, vai levantando, ó. Ó, ó, ó. Tem! Vai meter na espada. Nas costas. Nas costas. Levantando. Agora. Tem! Agora. Nas costas, Gabriel. Nas costas, agora. Nas costas. Em nome de Jesus. Agora, ó. Olha o Espírito maligno. Solta a vida dela. Solta a vida dela. Isso aqui se cumpre com a Bíblia, Gabriel. Tá, Gabriel? Diz. O Filho do homem veio para desfazer as obras do diabo. Diga queima Jesus. Queima Jesus. A pessoa mal vai se manifestar mais forte. O nome de Jesus tem poder. Diga queima Jesus. 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 Olha lá, ó. Está vendo aí? Ela não está consciente. Agora. Toca Jesus. Aleluia. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Está obedecendo a Deus, ó. Está obedecendo? Coloca a mão exposta em cima. Em nome de Jesus Cristo. Satanás está jogando por terra agora. No nome de Jesus. Queima Jesus. Queima Jesus. Agora, no nome de Jesus. Só em nome de Jesus Cristo. Pode levantar que ela está livre. Aleluia. Aleluia. Pode levantar. E agora? Cadê? Cadê a mão fomega? Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Cadê? Cadê? A mão de Deus estava formigando. Cadê, mano? Você acha que ela se expôs por 20 horas dessa? E nem suando, né? Ah, e agora? Estava suando, não está mais? Que coisa linda. Que coisa gloriosa. Olha que coisa tremenda. Glória a Deus. Filma aí. O inscrito no canal, que é inscrito no canal. Que foi conosco na obra. Nunca tinha expulsado o demônio. Primeira vez. Primeira vez. Isso é o que Deus faz. Glória a Deus. Filma aqui. Deus quer levantar homens de Deus na terra. Que faz a diferença. Quando ele orou, o mal ficou? Glória. Aleluia. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Até mais. Até mais.